Oi minha gente, mais um vídeo aqui no canal Galega Barreiros E hoje eu vim trazer um vídeo pra vocês de enxovais, de kits de cozinha, toalha de mesa, panos de prato É isso aí gente, eu mostro aqui no meu canal no Youtube e vendo através do meu zap Então se você gostar desse tipo de produto, ficou interessado e quer comprar Abaixo do vídeo eu vou deixar o número do meu zap e você pode estar entrando em contato que eu envio pra todo o Brasil, tá certo? Então vamos começar aqui meus amores Ó pessoal, esses produtos tudinho aqui é de uma pessoa só, é de uma seguidora, o nome dela é Eleonora Um beijo amiga pra você, ela é do Rio Grande do Sul, tá meus amores? Longe que só Mas vai chegar amiga, se Deus quiser, então deixa eu abrir essa primeira bolsa aqui Ela quis esse kit aqui meus amores, ó, é um kit de cozinha, cada kit de cozinha são nove peças, tá? E eu não vou mostrar o kit completo pro vídeo não ficar muito longo Aí ela quis nesse vermelho aqui, ó que lindo Aqui normalmente ela faz no dourado, a mulher que faz, mas aí a Eleonora quis no prata E ó como ficou bonito, bem delicado meus amores Deixa eu colocar aqui mais uma peça Ó Aí o kit meus amores são nove peças Galera, mas quais são as peças? Tem a de colocar em cima da geladeira, de colocar em cima da mesa Tem a do liquidificador, da batedeira, do botijão de gás, do botijão de água, dois guardanapos Enfim gente, são nove peças cada kit Às vezes acontece de uma peça ou outra pessoa não usar, aí nós podemos substituir, tá certo? Né lindo gente? Muito fofo, então um kit de cozinha Aí agora deixa eu ver os panos de prato que ela quis Então vamos lá, ó Um pano de prato ela quis igual o cacho do kit Olha gente, que coisa linda ficou Ó E o pano de prato gente é bem grandão Tanto dá pra secar a louça, como também dá pra decorar aí a cozinha, viu? Ó Aí gente, ela quis esse outro pano de prato aqui, ó Igual o kit de cozinha ali, que é um branco Ó que lindo Todo branquinho pra combinar com o próximo kit O outro pano de prato igual o primeiro Deixa eu ver se foi Foi, ela quis dois pra combinar com o kit vermelho E dois na cor branca É porque é assim gente, varia né? E dois, ó, pra combinar com o kit branco Porque ela sabe lá em que lugar vai usar, né? Ela já quis todo projetadinho, né? Pra ser do conforme a cozinha dela São lindos, cada um mais lindo que o outro Aqui meus amores, ó É o kit de cozinha Olha que lindeza Aí ela quis o cacho só nessas duas cores aqui, ó O laranja e o rosa puxado pra uva Acho que é um uva, né? Olha como ficou lindo gente, ó Lindo, né gente? E tem mais, hein? Ó A toalha de mesa que ela quis igualzinho Olha meus amores, olha isso Ela é enorme É uma tua... Af, que coisa mais linda Meu Deus do céu Dá vontade nem de mandar, viu amiga? Dá vontade da pessoa ficar pra pessoa Só que não, né amiga? Diga aí Olha que lindeza Coisa mais linda Já a toalha de mesa Ela quis nas três cores Que é o cor de uva O rosa escuro O vermelho E o laranja Olha gente Se não é perfeito Olha o bico do crochê Que coisa mais perfeita É bem grandona a toalha de mesa Então é isso A Leonora tá aqui Amiga Suas coisas logo, logo Você vai tá recebendo aí Na sua casa, viu? Muito obrigado Pelo carinho Pela confiança, viu? E é isso Deus abençoe Você e toda a sua família Aí meus amores Agora eu vou mostrar Mais uns produtos Aqui da minha amiga Linda e fofa A Eliene Amiga, um beijo pra você Claro amiga Que eu vim mostrar aqui Seus produtos, né? As coisas mais lindas Aqui pra minhas seguidoras Então vamos lá Ó, minha gente Da Eliene Foram três kits de cozinha Que ela quis E mais panos de prato Tá? Então o kit de cozinha Foi o mesmo É da Leonor Que foi o branco Esse branco Ele é maravilhoso, né gente? Porque assim É um kit bem elegante Bem sofisticado Combina com tudo É um kit assim Pra várias ocasiões Então ele é maravilhoso, né? Ó que lindo Nove peças também Lindo, né? E o vermelho Já é diferente Olha que vermelho Maravilhoso Eu sou suspeita nesse Porque eu amo esse cacho, gente Eu tenho até panos de prato com ele Olha que beleza Então foi o kit branco Esse kit vermelho Vai pirar, amiga Quando você receber É muito bonito, gente Ah, é cada um mais lindo Do que o outro Não é? Crochê Bem feitinho Bem delicado Show de bola, né? Agora vamos pro rosa Cor bem feminina, gente Quando eu coloco o rosa Nesse xadrezinho Meu Deus do céu É a coisa mais bela Eu recebi até uma mensagem De uma seguidora Galega Recebi meu kit E o kit dela Era igualzinho a esse Eu amei Tava tão feliz E eu fico mais feliz ainda, gente Assim Com carinho, né? De saber quando a pessoa Recebe em casa Gostou Ficou satisfeita Aí elas já querem mais fotos Pra escolher outros É muito bom, né? É muito gratificante Um produto assim, né, gente De qualidade Vale super a pena Olha, Liana, amiga Que coisa mais linda Aí ela coloca Essas sombras aqui Ó, cor de uva Já pra um lilás, né? A Maria é linda demais Muito lindo esse E panos de prato Vamos ver aqui Vamos ver aqui São lindos, meus amores A ave marinha É cada um mais lindo Que o outro Amiga Beijo Tenho certeza Que você vai amar Seus produtos Então, minha gente Já é outro dia Aí eu vou mostrar Aqui mais produtos Mais coisas lindas Aqui pra vocês Das seguidores Então vamos lá Então, pessoal Eu tô aqui, ó Com sete panos de prato É da seguidora Fernanda Vieira da Silva Mil beijos pra você Amiguinha Ela é uma fofa, gente Ela é de Osasco, São Paulo Então tá aqui, amiga Deixa eu mostrar aqui Pra as seguidoras Os seus panos Que você escolheu Bem bonito Ela quis um nesse rosa Cada um mais lindo Do que o outro, né? Meus amores Então tá aí, Fernanda Seus panos Feitos com muito carinho Com muito capricho Pra você, amiga Meu beijo Meu muito obrigado Logo, logo Você tá vai recebendo Aí na sua casa, viu? Vou tirar agora Os panos de prato De Fernanda E vou colocar Outros produtos Aí, pessoal Coloquei já mais Esse kit aqui, ó Pra vocês verem Que lindo Olha que cacho maravilhoso Aí a seguidora Quis nesse rosa chá Que é um rosa Bem delicado Bem lindo, né? Meus amores E olha que cacho Mais lindo O nome da seguidora, gente É Claudiane Nascimento Lima Tá? Ela é do Maranhão Um beijo, amiga Pra você Na verdade É a terceira vez Que ela pede produtos Comigo E eu tô enviando Mais um aí, amiga Espero que você goste Eu sei que você vai amar Porque ficou muito lindo No capricho também Um beijo E muito obrigado Por tudo, viu? Deus abençoe grandemente Um beijo Um beijo Um beijo Então, meus amores Esse foi o vídeo De enxovagem De kits De panos de prato De coisa bem bonita, né? Espero que tenham gostado Se quiser adquirir os kits Ou os produtos Abaixo do vídeo Eu deixo o número Do meu zap Você entra em contato Que será um prazer Enviar pra você também Tá bom? Um beijão Pra cada um de vocês E até o próximo Tchau, tchau